Tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para a gente continuar nossa lista de exercícios do Excel e vamos ver o que ele pede. Elaborar as planilhas abaixo fazendo o que se pede, né? A gente está no exercício 4 e aí ele dá aqui para a gente o valor do dólar, né? Que está bem mágico, né? Está com menos de 3 reais. Isso é da papelaria Papel Branco. Desse comércio aqui nós temos os produtos, caneta azul, caneta vermelha, caderno, régua, lápis, papel sulfite, tinta naquim. Nós temos as quantidades de cada produto, o preço unitário, isso em reais, né? De cada produto. E aí ele nos pede para a gente aqui uma coluna do total em reais e do total em dólar, né? Por isso ele nos deu o valor do dólar. E aí ele dá aqui nas fórmulas. O total reais, a gente vai multiplicar a quantidade por preço unitário. E o total em dólar, a gente vai dividir o total de reais por valor do dólar. Usar cifrão, né? Aqui nas fórmulas e alterar as colunas de acordo com a necessidade. Bom, então vamos aqui para o nosso Excel. A gente vai fazer de forma bem simples, né? Quantidade vezes preço unitário. Bom, esse aqui foi o total que caneta azul vendeu, né? Ele vendeu um total de setenta e cinco reais aqui pela quantidade e o preço unitário dele. E assim para todos os outros produtos, né? A gente vai arrastar aqui nossas células. Nós vamos ver aqui que o maior valor, né? O maior total de vendas foi do papel sulfite, né? Nem embora o tanto, ele nem é um dos produtos mais caros, mas o que ganhou também foi a sua quantidade, né? Ele foi o maior produto em quantidade aqui vendido. Bom, agora a gente vai pegar, né? Dividir o total em reais por valor do dólar, né? E aí, se eu pegar agora e arrastar, ele vai arrastar esse valor também. Eu quero cravar esse valor aqui, né? Esse valor tem que estar fixado na nossa planilha. Então eu vou vir aqui, né? Na barra de formas e vou apertar um F4. Então ele vai prender esse valor aqui para que ele não se movimente quando eu movimentar a planilha. O que vai movimentar? A linha e a colônia de E72. Vamos arrastar isso aqui. Porém, a gente tem que fazer o quê? Alterar e usarmos o cifrão, né? Nós estamos falando de dólar. Então, aí está, pessoal. Aí está o nosso quarto exercício, né? Nós temos o valor total em reais e o valor total em dólar. Até a próxima, pessoal!